Ok galera, estamos de volta agora em M.O.I.D. Game. Olhoso pra ver o que é isso que é? Porra! O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau. Então é isso, galera. Nós já vamos então ficar por aqui e até o próximo jogo. Infelizmente, meu inglês não tá muito legal e eu não manjo muito demais. Então vai ser meio complicadinho continuar. Então é isso, galera. Falou e até o próximo jogo. Eu não sei daí que nós já voltamos, galera. Tchau, tchau.